Bom dia a todos. Para aqueles que desejam viajar, vou aqui vos deixar um conselho. Se vocês desejam passear, viajar, descobrir o mundo, quando possível, escolham de preferência um voo com escala. Porque os voos com escala são mais baratos que um voo direto. Um exemplo típico é, por exemplo, um voo Lisboa-Los Angeles. Fique, se você escolher Lisboa-Los Angeles direto ou Barcelona com escala em Lisboa-Los Angeles, o voo com escala fica mais barato. Eu sei, isso pode parecer contra intuitivo. Porque a pessoa pensa, se eu vou apanhar dois voos em vez de um, pela lógica, o voo sozinho é mais barato. Mas, a realidade não é essa. A realidade é que o voo com escala é mais barato. Isso tem a ver com dois sistemas. Primeiro, muitas companhias usaram o chamado sistema de hub. Ou seja, eles têm um sítio onde enviam toda a gente. Por exemplo, a TAP, se você deseja fazer um voo de Paris para Nova Iorque, fará sempre escala em Lisboa. Porquê? Porque assim, imaginemos que temos três voos. Um que queira fazer Lisboa-Nova Iorque, Paris-Nova Iorque, Roma-Nova Iorque. Seriam três voos que iriam meios vazios. A ideia, levar estes três para Lisboa, assim os aviões vão cheios, porque outras pessoas que vão para outros sítios vão no mesmo avião. E dali, juntam esses todos para meter num só avião para Nova Iorque. E então, conseguem assim, ter uma taxa de preenchimento maior e reduzir o número de voos. Ou seja, em vez de operar seis voos, operam quatro. E dessa forma, fica mais barato, porque otimizam os recursos do avião. Ou seja, mais vale quatro aviões cheios, que seis meios vazios. Portanto, por essa razão, os voos com escala são mais baratos. Porque a companhia favorece, porque vai permitir encher outros voos que à partida não encheriam e que não seriam tão caros. Eu sei, é um bocado contra-intuitivo, percebo. Percebo que até seja difícil para alguns de vocês entenderem o mecanismo. Mas é uma realidade e vocês podem fazer a sua experiência no momento de reservar um voo. Constatarão que o voo com escala é sempre mais barato. É uma diferença de 10% a 15%. Se é uma diferença, não é nula. Para vos dar um exemplo pessoal, eu costumo viajar muito para Helsinki, para a Finlândia. E faço sempre voo escala em Amsterdão. O voo Porto-Helsinki com escala em Amsterdão é sempre mais barato. Não encontrei um exemplo que o contradicesse isso, que escolher um Porto-Amsterdão ou um Amsterdão-Helsinki. A escala fica-se mais barata pelas razões que no fundo vos mencionei. E, por essa razão, se vocês desejam viajar e poupar dinheiro, podem viajar com escala. Obviamente, este conselho aplica-se a pessoas que gostem de andar de avião. Obviamente, se você tiver receio de andar de avião ou que não seja a sua praia, é mais prático escolher um voo direto nem que pague mais um bocado, mas muitas vezes, é um fato, o nosso conforto deve primar sobre o preço. Portanto, se para você é mais confortável fazer um voo direto, faça o voo direto. Se não se importar de andar de avião, escolha sempre um voo com escala. Obviamente, este conselho aplica-se para voos de longa distância. Se você fizer um Porto-Madrid, um voo direto, será assim mais barato. Se você fizer um Porto-Barcelona, um Porto-Roma, um Porto-Berlim, um Porto-Londres, tudo que seja na periférica, Porto-Marrocos, tudo que seja na periférica de Portugal, é mais barato. Mas se for para países como os Estados Unidos, o Japão, a Coreia do Sul, recomendo-vos sempre o voo com escala, lá está mais uma vez, quando não têm receio de andar de avião. Se tiverem, priorizem sempre o voo direto, porque é mais confortável. Espero vos ter ensinado alguma coisa, ou que tenha tido aqui alguma informação útil. Se tal for o caso, podem deixar um like ou um comentário abaixo deste vídeo, ou seguir este canal. Obrigado a todos, e até à próxima.